Fiquem ligadinhos na dica feminíssima de agora. Quem é que não ama um bom churrasco? Que tal fazer um churrasco no dia das mães, não é? Afinal, a mãe não precisa ir pra cozinha no dia dela, não é? Então, os filhos e o pai fazem um churrasco pra homenageá-la. E o churrasco, a carne, é do quintal de casa. Porque o quintal de casa tem cortes maravilhosos, entrega na porta da sua casa e tem tudo pro seu churrasco.